Oh vida, essa é doida demais, o repertório que machuca Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir Nadio Soferinha! Hora, gente! O repertório que machuca, vé! Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Viva sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser O corpo zoado, amando dobrado E não é você E nunca mais vai ser Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida E beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser O corpo zoado, amando dobrado E não é você E nunca mais vai ser Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te pressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme E abri dois de lágrimas E abri dois de lágrimas Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme E abri dois de lágrimas Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te pressionar Eu não tô aqui pra te pressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme E abri dois de lágrimas Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme E abri dois de lágrimas Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada O repertório que machuca O repertório que machuca O repertório que machuca Procurei Procurei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Entreguei Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por quê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Nem sei voar Sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você O repertório que machuca O repertório que machuca Na adição ferinha Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure Procure entender Por quê Eu sem você já Não durmo Nem sei voar Sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você e eu E vai valer a pena Música 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 Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro Eu não lembro Eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei Aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Tô arrancando outras roupas Te superi Com força Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio pra você Música 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 Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro Eu não lembro Eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei Aqui de dentro Música Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Te superi Com força Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio pra você Música Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio pra você Música Música Você já foi de azê nos meus contatos Já revirou Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Sospeito Mas sou eu Tu errado é achar Que faz tudo direito Mais um detalhe E não escapou E não escapou do seu olho Ela se esvou Com um contato diferente Diz Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver Tem mesmo nada a ver Tem mesmo nada a ver Ô Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De uma salva Você vale hoje me perder Aí não tem o que fazer Música Você já foi de azê nos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Sospeito Mas sou eu Tu errado é achar Que faz tudo direito Mais um detalhe Não escapou do seu olho Ela se esvou Com um contato diferente Diz Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver Eu grau de intimidade Se não nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De mostrar o que você vale Hoje me perder Aí não tem o que fazer Música Nádio sofreu Pesado demais O repertório que machuca Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou Que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha Só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão Tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Eu joro se depois disso tudo Gosta que não me ama Serestão do ferinha Pra tocar no seu coração E no paredão Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou Que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha Só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão Tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Eu sumo da sua vida Eu juro se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão Gosta que não quer meu corpo Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Eu juro se depois disso tudo Gosta que não me ama Meu parceiro Robinho Show velho, sucesso! Essa é pesada demais Essa é pesada demais Faz o seguinte Me dá um minuto Da sua atenção Eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Se for pra acabar Se for pra acabar Se for pra acabar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Por que cê tá agindo assim Do nada me tratando mal Essa frieza Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo Me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade Acaba com minha vontade Se for pra acabar 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 Tenta e pina 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 Quando eu ligo a rolnet As novinha ficam fã Tenta e pina 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 E o Guilherme Boy Quando eu ligo a Honet As novinhas ficam fã Quando eu ligo a Honet As novinhas ficam fã As novinhas ficam fã